E aí, gente, beleza? Olha, antes de começar o vídeo, eu queria dar alguns recados. O primeiro, né, pra você deixar o like, porque é um vídeo de uma menina bonitinha, não tem por que não deixar o like. Ela vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, você vai ficar feliz vendo o vídeo, certeza que todo mundo gosta de criança, fofo, né? A maioria, pelo menos. Outro recado que eu quero falar é, se você não é inscrito do canal e tá vendo esse vídeo, se inscreve aí, pra dar aquela força pro tio Michel e pra você não perder nenhum vídeo quando ele sair no canal. E pra finalizar, eu sei que eu tô falando bastante disso, mas tenho que fazer uma propaganda legal. Comecei o segundo canal do tio Michel, onde eu falo de uma série de coisas, assim, à vontade, e faço uns sketchzinhos com as minhas personalidades, conversando e interagindo no final, que só vendo pra entender. Então se inscreve lá, o link tá na descrição, eu prometo que vocês vão curtir bastante, beleza? É isso aí, agora bora pro vídeo ver essa fofura aí. Gília. Gília. Mas tá muito fofinha, né não? Um ano e oito meses de fofura. É fofa, mas não é fácil não. Quanto mais o tempo passa, mais a gente tem que ficar atento, porque quem antes não conseguia nem andar, hoje em dia só quer saber de escada, altura e coisa que pode machucar, né? Mas é bonitinho demais. Olha só. High five. Meu senhor amado, eu sei que vocês vão comentar, então vou falar logo. Eu não sei o que que é maior, se é sorriso lindo que ela mostrou, essa testa gigantesca. De qualquer forma, eu tenho que falar que finalmente o sono dela aparentemente tá se acertando. Ela dorme a noite toda, muitas vezes. Tiveram uns dias que a gente teve que colocar ela na nossa cama, porque ela acordava chorando e querendo sair do berço, toda vez que tentavam expor ela de volta, ela acordava. Daí a gente, ah, com o cansaço que a gente tava, vamos tentar botar na nossa cama e ela até ficou, é, algumas vezes. O problema é que na nossa cama a gente se movia um pouco pra não acordar, tipo, tipo bicho, sabe? Ah, não vamos acordar onça não. Porque ela é espaçosa pra caraca, mas graças a Deus voltou a dormir no berço mesmo. Então ultimamente ela tem dormindo no berço de novo, ela tem acordado de madrugada uma vez ou outra, a gente bota no berço e ela fica, graças a Deus. Ah, e uma coisa interessante é que ela entrou na fase de apontar e perguntar o que que é. Mas não para um segundo, é engraçado que ela pergunta de maneira meio estúpida assim, que 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 é? Que que é? Aí a gente foi ao zoológico e pronto. Olha um compilado só de algumas vezes que eu filmei, né? Que ela perguntou, que que isso é? Eu não tava brincando quando eu falei que ela pergunta muito o que que é isso não, mas o mais legal é que quando ela viu algum animal que ela sabia o som, ela imitava, olha que bonitinho. É, você viu que falou Lion, ela já respondeu, né? Que ela vive vendo desenhos com músicas, animais e inglês. Daí ela sabe bastante o som que eles fazem. O mais legal é que antes ela só entendia inglês por conta dos vídeos serem inglês, mas recentemente ela reconhece e sabe o som deles nas duas línguas. Tá finalmente virando bilingue. Meu sonho de dominação mundial, começando com a minha filha pra conquistar o coração das pessoas, tá dando certo. Olha que legalzinho. Júlia. Júlia. Lion. Sheep. Horse. Duck. Very good. Cow. Gorilla. Dinossaur. Monkey. Pig. Leão. Cachorro. Ovelha. Cavalo. Vaquinha. Porco. Pato. Macaco. Gorila. Elefante. Elefante. Muito bom, Júlia. Jump. 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 Muito bom. High five. Roll fist. Muito bom. Ah, mas enquanto a falar, ela tá falando alguma coisa, olha, ela conversa falando a língua dela, às vezes ela lança umas palavras que fazem sentido, como papai, mamãe, cal e água. Eu sei, é esquisito, mas ela mistura as coisas. Água. Água. Água? Água. Cow. 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 It's not a cow. Cow. Mãe. A coisa bacana também é que ela começou a aprender a pular, só que quando ela tenta ela não consegue tirar o pé do chão, ela só vai andando, levantando, ficando na sola. Muito bonitinha mesmo. Muito bom, Júlia. Jump. Jump. Dance now. Dance. Isso tem uma coisa que falta pra ela em fala ainda, ela compensa em atividade física. Às vezes é porque eu, né, como um pai eu deixo ela meio que fazer as coisas dela, ela quer subir, sobe, filha. Eu só fico segurando aí, escorando, pra ela não cair, se machucar. Mas eu gosto realmente de aventuras, aventuras radicais. Tenho que tomar cuidado, hein? Não é a gangoa mais segura do mundo, né? Mas vamos lá. Vamos lá, então. Vamos com o papai aqui, ó. Júlia. Ela é engraçada porque uma já deu, tem que ir pra outra, que é a mesma coisa. E é isso aí. Tá na fase difícil, como eu falei, ela às vezes é bem pirracenta se ela toma ou não. Ela reclama, ela não aceita de boa. E quando ela faz alguma coisa que ela tem uma noçãozinha que tá errada, ela geralmente te dá um sorriso meio safado, né, Júlia? Vamos lá, Júlia. Aqui, aqui. Não, não faça isso. Aqui, aqui. Põe aqui. Como assim. Como assim. Vê? Vamos lá, você pode fazer isso. E é isso aí. Tem uma série de coisas que eu queria mostrar, mas pro vídeo não ficar muito extenso e eu guardar um pouco de material pro próximo, a gente só vai se despedir aqui com o tchau mais legal do mundo. Não falei que tá ficando bilingue? Olha a prova aí. Dá tchau, Júlia. E é isso aí, gente. O que vocês acharam? Tá bonitinha? Eu particularmente acho, mas às vezes eu tô sendo cegado porque eu sou pai, né? De qualquer forma, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa fofura e é aquilo que eu já falei em outro vídeo. Quando eu faço essa partezinha do final, onde eu fico desenhando a thumb pra vocês verem o processo, enquanto eu bato um pouco de papo com vocês, é uma parte que eu gravo geralmente depois que eu já gravei e editei o restante do vídeo todo, então eu consigo atualizar alguns pontos. Então atualizando, sabe quando eu falei que ela tem dormido melhor? Então, né? Voltou a dar aquelas acordadas e quando você tenta botar ela no berço, realmente ela não tem ficado muito, não. O problema da dormir na nossa cama, que a gente coloca às vezes, é porque a gente fica com medo de criar um hábito nela, só que a gente nunca coloca ela pra dormir na nossa cama de cara com a gente. A gente sempre bota ela no berço. De madrugada, se a gente não conseguir dar conta, a gente bota na nossa cama. Só que na nossa cama ela tem acordado também às vezes, se mexido pra caraca e tal. Tudo é exatamente fácil. Mas fora isso, tá tudo a mesma coisa. Quanto ao cocô, que eu esqueci de falar nesse vídeo, é bonitinho demais que agora quando ela faz, ela aponta pra própria fala e fala cocô, em português assim mesmo. E xixi ela fala às vezes também, mas é mais aleatório. Então é muito bacana. Se alguém aí é pai ou mãe, puder deixar no comentário aí só uma coisa, porque é normal a criança ter medo mesmo de ducha, é porque ela só toma banho na banheirinha dela. Se a gente tenta dar no chuveiro, ela berra, porque não aceita de jeito nenhum água na cabeça. Isso é normal? Então deixa aí, porque eu queria saber se alguém já passou por isso e o que é que eu tenho que fazer pra poder deixar ela mais confortável com o banho aí, né, no chuveiro. Porque ficar enchendo a banheira, vazando a banheira, enchendo a banheira, esvazendo a banheira, tá fácil não, beleza? Então aí, gostaram do vídeo? Deixa nos comentários, checa lá outro canal e se inscreve se você não é inscrito, beleza? Até a próxima, que se vocês curtirem bastante esse vídeo, eu vou sempre trazer mais Júlia. Falou? Tchau, tchau!